A semana começou com mais uma tragédia aqui no estado do Paraná. Ex-aluno invadiu uma escola de Cambé e matou uma adolescente. Outro estudante também ficou ferido e está no hospital. O atirador foi preso. Desespero e angústia. Assim que souberam do tiroteio na escola, os pais correram para o local, atrás de informações. Minha filha me ligou e ela falou, mãe, liga para a polícia porque tem alguém atirando aqui no corredor. Aí eu não acreditei no primeiro momento. Aí eu peguei e liguei para a polícia, só que ninguém atendia. Daí eu peguei o carro e vim com tudo. Só que eu cheguei aqui e ela estava lá dentro da sala ainda. É muito triste, é muito triste a situação. Temos muitos amigos aí, né, filhos que estudam aqui nessa escola e é bem triste. O ataque aconteceu aqui no colégio estadual Helena Colodi, que fica no centro de Cambé. O ex-aluno teria vindo até o local pedindo um histórico escolar. Quando a diretora foi pegar o documento, ele começou a atirar em alunos que estavam no pátio da escola. Estes irmãos que conseguiram escapar do atirador relatam os momentos de terror. Na hora que a gente foi sair, que a gente entrou ali, ele apontou a arma para a gente, para mim e mais umas amigas minhas. E atirou. No que ele atirou, a gente acabou entrando na secretaria, fechou a porta e colocou algumas coisas na porta para ele não poder entrar. Eu estava saindo do banheiro, aí começou o tiro. Daí eu achei que era bombinha no início. Só que daí quando eu saí eu vi todo mundo correndo, eu acabei saindo correndo junto. Durante o ataque, uma aluna de 16 anos morreu. O namorado, de 17 anos, também foi atingido. Está internado em estado gravíssimo no Hospital Universitário de Londrina. O atirador, de 21 anos, foi contido por um funcionário da escola e não resistiu. Chegou a dizer que a vida dele tinha acabado ali. Ele foi preso logo depois. É desesperador, né? Essa situação, né? Falo que não veio mais acontecer. A gente tem que ter uma resposta, né? Para isso, né? Meu filho estuda aqui a partir da tarde. Meu filho está aqui. Nessa hora bate um desespero muito grande, porque você não sabe como agir. A preocupação é sempre em proteger as crianças, os adolescentes. Porque você, enquanto professor, você... Esse é o seu papel também, né? Você se sente na obrigação, né? Porque a sala é sua, a turma é sua, né? E você está num dia normal, na escola, e de repente você passa por uma situação de guerra, de terror. Desespero, hein? E agora há pouquinho teve uma entrevista coletiva justamente para discutir a questão da segurança nas escolas. Vamos ouvir. Ele não conhecia nenhuma das vítimas. A escolha foi completamente aleatória. Na cabeça dele, ele planejou este... Ele tinha essa ideia na cabeça há quatro anos. Então, ele comprou o revólver já com um tempo considerável, né? Um mês e meio. Ele comprou a machadinha no dia 10 de junho. Então, já tem um tempo considerável. Ele já tinha ido ao colégio há 30 dias para saber se o colégio ainda tinha a mesma configuração do tempo em que ele permaneceu lá. Ou seja, para saber se o refeitório, se a mesa de pingue-pongue estava naquele local. Ele narra os fatos com muita naturalidade e com muita lucidez. Ele não esconde os fatos e diz que, na cabeça dele, ele queria se suicidar e não se suicidou porque a arma... Ele não conseguiu municiar a revólver. Ele se utilizava de redes sociais clandestinas para fazer todo esse estudo, né? Desse planejamento. Ele se comunicava, sim, com outras pessoas. Isso já está sendo levantado pela Polícia Civil. Ele relata também que ele passa por tratamento psiquiátrico e psicológico. Isso foi constatado na casa dele, onde a mãe dele disse que ele é esquizofrêmico, né? Tem remédio, tem receita. Diz que não havia feito ainda, porque não tinha recurso para comprar arma de fogo. comprou uma arma de fogo, pagou 4.500 reais, guardou dinheiro para comprar essa arma, fez um levantamento, esteve na escola verificando anteriormente se era possível ou não esse atentado. Então, ele planejou tudo isso. Que absurdo. Em 6 e 23... E aí, vamos lá. Obrigado.